Olá pessoal, fiquem na bota, espero que sim, eu dê notícia, acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari parece, Santíssima Trindade, Sessora Junta e apoio de vocês, sem você estando conosco, realmente não dá, sem você estando conosco, é impossível, conto com a participação de todos e vamos juntos, compartilhe os vídeos para quem precisa, sem você estando conosco, não dá, dê ideias, conto com a sua sugestão, ficha inteira onde continua, céu esfumaçado em Ribeirão Preto, vou já marcar aqui, bom pessoal, é o seguinte, vou marcar depois, já vai organizando aqui, já há duas semanas, né, depois daquele incêndio que aconteceu, na quinta-feira retrasada, por sinal, hoje é dia 6 de setembro de 24, sexta-feira, sinal, na quinta-feira, sexta-feira no caso, retrasada, né, teve esse problema, e esses incêndios que são com certeza criminosos, tudo leva a crer que são políticos, e aí o que que acontece, é, já de uns dois, três dias pra cá, a gente percebe que o céu está com uma névoa, né, esfumaçado em Ribeirão Preto, então o pessoal toma cuidado aí, esperamos, né, que o povo seja respeitado, porque não é possível uma coisa dessa, é o mínimo que a gente tem pra informar, cadê a preocupação ambientalista, que tanto se fala, e aí vem essa grande mídia aí, falando de racionamento, falando não sei do que, é o fio do microfone, falando não sei do que lá, tem a dó. Ficou o valor? Põe a venta linda, chique na bota.